O temporal de ontem não foi São Janvili não, viu, causou estragos em outras cidades da região, confira. Em Barra Velha, os maiores estragos foram no bairro Sertãozinho. Um mercado teve parte da cobertura arrancada pelo vento. Alguns destroços caíram no estabelecimento, mas o local já estava fechado e não houve feridos. Uma residência de madeira teve parte do telhado arrancado e em outra casa, parte do teto caiu. A água escorreu pela residência e o morador perdeu todos os móveis e eletrodomésticos. Segundo a Defesa Civil, de Barra Velha, algumas árvores e postes caíram devido às fortes rajadas de vento. E o bairro São Cristóvão ficou sem energia elétrica por 13 horas. Equipes continuam atendendo os moradores e fazendo o levantamento dos estragos. Já em Balneário Barra do Sul, a Defesa Civil entregou lona em três residências que foram destelhadas. O centro da cidade ficou sem luz por cerca de cinco horas.